Aaaaaaah! Ah! Ah! Que... Que lugar é esse? De fato, que lugar estranho era aquele? É o Tártaro! Onde foi exatamente que Fênix pousou? No Tártaro! O abismo asqueroso onde prendi Tifão! Ele deve ter aberto fendas para as câmaras do submundo quando escapou! Você sabe disso, eu sei disso! Pode falar! Fênix estava no... claro! Odeio você! Mas você não ficou intrigado? Não! Prossiga! Não! 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 Ainda não vejo você! Mais feliz! Não! O que é isso? Asas? Fênix passou as mãos sobre elas. E notou que estavam faltando algumas partes. Como se tivessem sido arrancadas. Parecem feitas à mão. Como será que funcionam? Se é que funcionam. Então, se não fizer isso aqui mesmo. Se não fizer isso um pouco, tem que jogar mais um pouco emissão. Primeiro, é mais incrível. Não será... Se tem que esperar se entrar emissão por eles. Se não fizer a missão. O que é isso? O que é isso? Ah! 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 Oh! Ah! 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 O Machado! O Machado de Atalanta! Caçadora letal! A mais veloz entre os heróis! Morta pelas mãos de Tifão! Eu não a transformei em leão! Você transformou muita gente em muita coisa! Preciso parar de beber! Que comércio a honra? Que comércio! Ah! 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 Você ainda está de pé. Eu sinto algo a mais em você. Uma faísca do meu raio. Dispersa. Oculta, portifão. Acabou. Fênix ferrou cinzas de hélio. Só eu posso lidar com esses raios. É mesmo. Uma réplica do raio de Zeus? Mentira. O poder sobrecarregou Fênix. Ele não vai conseguir suportar. O que está acontecendo? Tchauzinho, mortal. E então, de repente, tudo cessou. Não! As asas neutralizaram o raio. Elas foram feitas para suportar tempestades. Isso não pode ser possível. E mesmo assim, isso é só o começo. A tradução do Abismo do Tártaro E vivido para contar a história Fênix saiu triunfante Por enquanto Aonde foi aquele estranho que eu estava perseguindo? Com as asas ele vai conseguir atravessar a antiga ponte voando para descobrir Eu jamais usaria uma coisa que achei pelo chão Vai saber onde isso aí esteve Em muitas noites Fênix contou histórias de um gênio Um inventor chamado Dédalo E suas asas sublimes Talvez alguém tenha copiado o desenho, pensou Fênix Pura sucata Será que é amaldiçoada? Seio Pura sucata Pura sucata O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?